Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é o Gustavo Serrat, eu mexo com o cinema e vídeo. O que eu vou fazer hoje é um pequeno tutorial para ensinar a mexer com esse programa que se chama Final Draft Tagger. Vocês vão ver que a tela está cortada aqui, é porque eu selecionei parte da tela para fazer essa gravação, ignorando a outra parte. Esse aqui é o Final Draft 2, Final Draft Tagger, esse programa funciona em conjunto com o Final Draft, que é um programa de escrita de roteiro, então o que ele faz basicamente é abrir um arquivo de roteiro do Final Draft, abrir um arquivo, se eu não me engano a extensão é fdx, e ele serve para quê? O Final Draft Tagger, como ele já diz, ele é um marcador, você vai pegar, vou abrir o meu arquivo de roteiro, e eu vou marcar na cena, tudo que é importante, tanto o que aparece na cena, quanto a questão de bastidores. É um programa que te ajuda na pré-produção e na produção. Ele serve para você taguear, ele serve para você marcar. Por exemplo, eu vou selecionar uma cena do Final Draft, um roteiro, vou separar por cenas, logo eu vou explicar isso mostrando, só estou explicando a função do programa. E eu vou pegar cena a cena, eu vou analisar a cena, e vou marcar cada item que tiver na cena. Eu vou marcar, por exemplo, objetos de cena, eu vou marcar personagens que estão na cena, e tudo isso vai ser armazenado nessa janela aqui da cena, All in Scene. Isso vai gerar, depois do relatório, quando você tiver marcado essas coisas, você vai gerar um relatório, que esse relatório você entrega para a produção, para a assistência de direção, sei lá, figurinista, seja quem for, e esse relatório vai auxiliar essas pessoas cena a cena. Ele também é um relatório de continuidade, e a continuidade é com a importância de você marcar a continuidade no Final Draft Tagger. Porque muitas vezes, como você filma de maneira não linear, porque o filme tem uma sequência cronológica, mas muitas vezes a filmagem em si, você vai filmar a cena 1 agora, amanhã você vai filmar a cena 15, depois você vai filmar a cena 50, e depois a última cena do filme. Então, o que esse programa faz também, o que ele auxilia, é você criar uma ordem cronológica de cena por cena. Aí, por exemplo, eu marco que nas cenas 1 a 5, os personagens estão usando o figurino 1. Na cena 5 a 15, eles estão usando o figurino 2. Na cena 15 a 40, eles estão usando o figurino 3, e nas outras cenas o figurino 4. É muito importante eu fazer essa marcação de figurino, com uma certa numeração cronológica, porque quando eu for filmar, eu vou passar isso para o figurinista, vou passar isso para a produção, vou passar isso para uma série de setores, que eles vão prestar atenção nessa continuidade. E aí, o que acontece? Quando eu for filmar, se eu for filmar a cena 5 e a cena 30, eu já sei que na mudança de uma cena para a outra, eu tenho que mudar a roupa dos personagens. Isso parece pouco agora, mas quando você está filmando e quando você assistiu o filme, se você não fizer esse tipo de controle, o filme vai ficar totalmente bagunçado, sem continuidade nenhuma. Você vai estar assistindo o personagem, aí ele vira a esquina ali e de repente ele está com outra roupa. Ou então, isso já vinha em filme profissional. Os personagens... é um filme, inclusive, com atores famosos. Os personagens estão aqui bebendo, estão em um restaurante e conversando. É um diálogo entre um casal. E eles estão bebendo um drink e estão segurando uma taça, né? E aí, quando a câmera inverte de posição, eles não estão segurando nada. Aí, quando volta para a posição anterior, eles estão segurando. Por quê? Certamente são cenas que foram filmadas em dias diferentes e a pessoa esqueceu desse objetinho que você podia ter marcado aqui no Final Draft Tag. Então, é isso. Eu só dei essa pequena introdução porque a gente vai se deparar com isso nesse programa. Basicamente, o que o programa tem aqui são esses três menus, tá? O About, o Preferências, né? Que você pode adaptar algumas coisas. AutoTagImport, aqui, ele vai auto-taguear personagens do roteiro que tenham diálogo. Os personagens que não têm diálogo, ele não tem como reconhecer sozinho, porque o diálogo já marca a existência de um personagem. Então, se você tem um personagem silencioso, você mesmo tem que taguear ele. Se tem um personagem, por exemplo, que não fala numa cena... É, vamos abrir um roteiro aqui que eu vou mostrar pra vocês. Com mais... É melhor falar vendo um exemplo vivo aqui. Então, vou abrir um roteiro meu aqui. Deixa eu... Vou mostrar meus caminhos. Roteiro, é... Vou pegar o roteiro que eu tô trabalhando agora. Que é um roteiro de longa metragem. Tem 60 cenas, 100 páginas. Eu vou usar ele como exemplo pra... Pra gente estudar esse programa. Ok. Então, vamos lá. Ele tá abrindo aqui. Ele tá formatando pra o... Pra o programa e ele vai salvar a tag dentro do próprio arquivo fdx do roteiro. É... Então, se você abrir o tag em outro lugar, ele já vai tá com essas informações salvas. Eu não sei se o Final Draft reconhece o que você faz no Final Draft Tag. Eu não sei se ele tem alguma forma de demonstrar essas coisas. Mas não importa, porque com o Final Draft Tag você pode gerar relatórios em PDF. Você pode gerar arquivos pra mandar por e-mail, imprimir. Então é isso. Como... O que que é o Final Draft Tag? É isso aqui. Aqui ele vai listar cena a cena. Eu não tô entendendo porque que ele marca cenas meio fora de sequência, ó. Tipo, essa aqui é a cena 4. Ele jogou a cena 4 pra cá. Mas isso não importa. É... Aqui, se eu não me engano... Não, não dá pra alterar a ordem. É... Aqui tá... Se é interna ou externa. Aqui é a locação das cenas, né. Aqui é se é dia, noite ou outro momento. Aqui é a página da cena. E aqui tem uma marcação importante que algumas pessoas não entendem. Então eu vou explicar. Que o lente é a duração da cena, né. O que que significa isso aqui? Tá vendo 2, espaço 1, barra 8. Pra quem não sabe, geralmente quando você vai fazer assistência de direção ou alguns tipos de produção, pra você medir as cenas, pra você ter uma visão rápida de se aquela cena é uma cena grande ou uma cena pequena, você divide cada página em 8 oitavas. Então, por exemplo, essa aqui é uma página, né. Vocês estão visualizando uma página aqui. O que ele faz é traçar uma linha imaginária aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, até completar. São 8 oitavas. Então, é... Vamos supor que essa cena aqui, ela tem uma página inteira. Ela tem 8, exatamente 8 oitavas. A cena é a cena 1 do filme. Então, ele marca 1. Porque são 8 oitavas, né. Uma fração, uma fração inteira fica 1. Então ele marcou aqui, ó. Essa cena aqui tem uma página. Agora eu vou mais complexo aqui. Essa aqui, essa cena, a rua de Vila Velha, ela já é uma cena um pouquinho mais longa. Ela tem duas páginas, tá vendo aqui? Duas páginas e uma oitava. O que que significa? Ela tem duas páginas completas e sobra um pedacinho aqui no final, que é uma oitava de página. Então é isso. Vamos pegar uma outra cena aqui, outro exemplo aqui. Tem duas oitavas de páginas essa cena. Vamos pegar uma aqui, mas... Essa aqui tem cinco oitavos de página, porque ela ocupa cinco oitavos da página inteira. Que, no caso, tá dividida imaginariamente em oito pedaços iguais. É isso. Basicamente, são frações que ele faz pra você ter uma noção. Só de você olhar pra esse número, você já sabe se é uma cena grande ou uma cena pequena. Porque, muitas vezes, quando você tá lendo o roteiro, você perde a noção. Então, vamos supor que na hora de filmar, você tem... Vamos supor que você tem uma hora sobrando pra filmar. Aí você... Pô, dá pra gente filmar uma cena pequena em uma hora aqui, nessa mesma locação. Qual cena que a gente pode encaixar aqui? Você não vai enca... Nunca botar uma cena como essa de, deixa eu ver aqui, de três páginas em uma hora. Nunca. Eu vou escolher uma cena que tenha, por exemplo, duas oitavas. Entendeu? Então, é uma forma rápida de você ver. Tudo bem. Dito isso, o programa tem aqui, né? Como vocês viram, aqui ele fica o roteiro, pra você poder acompanhar e fazer as marcações. Aqui já tá uma cena que eu já fiz a marcação como exemplo. Aqui em categoria, são as categorias de marcações que você pode fazer. É muito importante você marcar o máximo de coisas possíveis que você conseguir visualizar em cada página. Então, por exemplo, marcado de azul aqui, estão os cast members, são os personagens centrais, né? Então, eu já adicionei nessa cena esses personagens. Ana, Digão, um garoto. Esse garoto, ele é um figurante, na verdade. Eu preciso modificar isso aqui. Eu vou deletar esse elemento. Porque, na verdade... Aqui se comporta como um garoto. Tá vendo? Eu marquei aqui errado. Esse garoto, ele... Ele tá se referindo ao próprio Nicolo. Então, eu vou deletar nessa cena. Vamos ver se... Ok. Então, nessa cena aqui, ele já reconhece automaticamente o Digão e o Pedro, porque como eles têm diálogo, o programa reconhece que esses personagens são... Existem aqui, só pelo diálogo dele. Mas na escrita, o roteiro, o programa não consegue reconhecer. Então, você tem que marcar manualmente. Mas vamos lá. Vamos ver categoria, categoria. Extras, que aqui no caso, eu tô entendendo extras como figurantes, né? Estantes, dublê, quando precisa, veículos. Na cena 2, eu marquei um veículo aqui. E eu boto bem especificado cada objeto, porque, por exemplo, no meu roteiro, eu tenho mais de um veículo em situações diferentes. Então, eu marquei Fiat Uno do vizinho. Por quê? Porque lá na frente, esse carro vai aparecer novamente. Eu preciso que a produção entenda que esse Fiat Uno do vizinho é o mesmo Fiat Uno lá do início do roteiro. Então, eu dou uma especificada boa no carro, para as pessoas entenderem. Porque eu tô fazendo isso aqui para outras pessoas lerem. Então, vamos lá. Props, que são os objetos de cena, né? Aí, aqui eu marquei cada objetinho que eu consegui ler no roteiro. Eu tô marcando ele, ó. Amontoados de coisas, apetrechos, bagunça da garagem, botas. Tudo isso aqui vai ficar listado, aqui, ó. Todos os elementos da cena corrente. Tudo que eu marcar aqui, em cada cena, ele vai ficar listado aqui. Isso vai gerar um relatório para a produção. Efeitos especiais, caso precise. Costumes. Costumes, eu entendo como fantasias. Porque eu adicionei um outro elemento aqui, que são os figurinos, né? Então, figurinos, eu tô marcando aqui. Tem essa questão da ordem que eu tava falando. Eu entendo que sempre que o dia vira... A não ser que esteja descrito no roteiro, isso de forma clara. Sempre que o dia vira, os personagens naturalmente trocam de roupa. Então, eu vou marcando aqui, cena a cena. Enquanto as cenas são contínuas, antes da virada do dia, eu vou marcando. Figurino 1, figurino 1, figurino 2, 1. Aqui, ó, o dia vira. Tem cenas de noite ainda. E no outro dia, já é manhã. Aqui os personagens já vão estar usando outro figurino. E provavelmente ele vai ter um figurino de acordar. E quando ele sair na rua aqui, ele já vai estar com outro figurino, entendeu? Então, é muito importante você, como a pessoa que tá criando essa lista, você ter esse feeling de pensar em outros setores do filme. No setor de maquiagem, você tem que marcar, ó, aqui o personagem precisa... Então, você vai marcar aqui, make up. O personagem levou um murro na cara. Ele precisa de uma maquiagem nessa cena e em todas as cenas que ele tiver de olho roxo. Você tem que botar, por exemplo, detalhes. Vamos supor, Guerra nas Estrelas, Luke perde o braço quando o pai dele arranca o braço dele. Cara, você como, aqui, tá fazendo essa lista, você como assistente de direção, como produtor, você tem que saber, por exemplo, eu não lembro se é o braço esquerdo ou o direito que o Darth Vader arranca do Luke Skywalker. Você tem que saber, por exemplo, ele arrancou, vamos supor que foi o braço esquerdo. O Darth Vader arranca o braço esquerdo do Luke Skywalker. Aí, você, como produtor, fez um péssimo trabalho e não anotou isso. Você não anotou aqui nessa listinha que o Luke perdeu o braço esquerdo naquela cena. Aí, na hora de filmar, porque na filmagem você consulta listas, você não pode ficar olhando só para o que está filmado. Às vezes você nem tem acesso ao conteúdo em vídeo. Então, você tem que ter tudo anotado. Então, na próxima cena, eu preciso ter marcado naquela cena, por exemplo, botar aqui, como eu botaria isso? Eu botaria aqui, sei lá, FX. Eu criaria uma nota, notas. Aí, eu botaria aqui, Luke perdeu o braço esquerdo. Eu botaria uma nota, um elemento aqui. Bota, Luke perdeu o braço esquerdo. Ok, close. Aí, em todas as cenas subsequentes, eu vou botar isso aqui. Por quê? Vamos supor que eu não bote. Vamos supor que eu não bote. Quando você for filmar lá na frente, você colocou o braço mesmo que o Luke perdeu. Ah, eu acho que era o direito. Aí, na hora da corre-corre, você nem pensa. Você bota e você troca o braço robô dele para o braço direito. E aí, cara, vai ser ridículo. E a questão da falta de continuidade, tem coisas que são muito pequenas e que as pessoas que notam, elas são simplesmente chatas. Mas tem coisas que não. Tem coisas que, quando o filme perde uma continuidade de uma forma descarada, o que acontece? O espectador está vendo o filme. Quando você entra num filme, acontece uma coisa que se chama suspensão da crença. Você sabe que aquela história é uma história ficcional. Você sabe que é tudo mentira. Mas você suspende a sua descrença, na verdade. Você suspende a sua descrença e passa a acreditar naquilo como sendo tudo possível dentro daquele contexto, daquele mundo. O que acontece? Você esquece que você está assistindo um filme e você entende como se estivessem contando uma história para você. E você entra na história. Quando uma pessoa enxerga um erro de continuidade na história, ela deixa de prestar atenção na sua história e ela vai passar a prestar atenção no aspecto técnico da sua história. Ela vai perceber, por exemplo, que isso que eu falei do braço errado do Luke, vai falar Porra, que ridículo. Na cena passada o cara perde o braço esquerdo e agora ele está sem o braço direito. Entendeu? E isso desconcentra totalmente. E isso traz as pessoas para fora da cadeira. A pessoa vira... A pessoa passa a reparar no filme da maneira errada. Ela esquece da sua história e passa a reparar nos seus erros técnicos. Entendeu? Então você, como diretor, você não quer chamar atenção para esse lado do filme. Você quer que isso flua. Então, por isso, prestar atenção nesses elementos. Eu estou falando tudo isso porque eu acho que faz parte aqui. Eu estou falando do programa, mas eu estou tentando me aprofundar um pouquinho no tema como produtor, como continuista. Para você ter uma visão um pouquinho mais completa e não só ter uma visão precária de uma ferramenta. Que a ferramenta muda, mas esse feeling de set de filmagem é preciso sempre ter em mente. Porque é muito básico, mas na verdade as pessoas que não têm experiência, elas esquecem que existe um pensamento por trás de cada filme. Você tem que pensar sempre com muita inteligência. E nunca encarar um roteiro ou uma filmagem sempre como um robô, só seguindo planos. Você tem que ter esse feeling de perceber essas coisas. Então eu acho importante dizer isso. Tá, e aqui tem Animal Handler, música. A música eu nunca vou botar aqui, sabe? A não ser que eu vá colocar uma música que seja uma música que esteja dentro da cena. Por exemplo, eu vou botar na cena um cara tocando acordeão. Eu vou botar aqui a música que ele vai tocar. Entendeu? O som. Se você tiver algum som muito específico que precisa ser criado na pós. Eu não sei. Se é algum som que você queira especificar. Som de cachorros. Isso provavelmente você vai colocar na pós. Se você estiver numa filmagem onde não tem cachorros latindo no fundo. Enfim. Greenery. Não sei descrever exatamente. Eu acho que é. Não sei. Equipamentos especiais. Segurança. Additional labor. Algum trabalho adicional que você queira. Que seja preciso naquela cena. Por exemplo. Você precisa de uma cena que tem um cara específico que faz o olho da sua fantasia. Você vai botar efeitos ópticos, efeitos mecânicos, notas, equipamentos. Aqui eu botei iluminação. Mas é porque eu vou fazer um filme que eu vou usar muita iluminação natural. Então algumas cenas eu estou marcando com uso de iluminação. Porque nesse caso aqui a iluminação é uma coisa específica. Mas numa filmagem tradicional você vai ter iluminação em todas as cenas. Não precisaria colocar. E iluminação aqui no meu caso vai ser só um kit pronto, montado. Talvez numa filmagem tradicional você vai ter diversos kits para diferentes situações. Então talvez seja necessário botar também. E figurino. O figurino é muito importante com relação a continuidade. É importante você marcar mudanças no personagem. Como a perda de um braço. Como o cara levou um murro. Etc. Então eu expliquei o básico do programa. Aqui a gente tem duas cenas. Aqui a gente tem essas duas cenas que já foram analisadas. Está vendo? Eu marquei props. Os props estão todos aqui. Eu marquei veículos. Então aqui extras são os figurantes da cena. Figurantes também é importante você marcar. Se tem uma pessoa no fundo jogando bola você bota porque vai ser importante para a produção contratar essas pessoas. Cast members. E é isso. Vamos pegar uma cena aqui do meio do filme. Vamos pegar aqui uma cena maiorzinha. Para a gente fazer uma análise dela. E vamos pegar uma cena de não tão grande também. De uma página e uma oitava. Quase duas cenas. Essa cena aqui. Becos da Barra. Não, não. Essa cena aqui. Vamos pegar outra. Espera aí. Vamos pegar uma cena mais com diálogos e tal. Vamos pegar uma cena de duas páginas aqui. Praia da Barra. Não. Praia da Barra também não. Casa do vizinho. É. Duas oitavas é muito curta. Casa de Arturo. Pronto. Vou pegar a casa de Arturo. A locação é essa. Casa de Arturo. Manhã. Já é o dia seguinte. Então o que acontece. Aqui. Ana levanta cedo. E sai da cama mancando. Tá. Primeira coisa que eu vou anotar aqui. É o seguinte. É o figurino da Ana. É. Ana. Figurino. Pijama. O pijama. Se aparecer outra cena de manhã. Pode ser o mesmo pijama. Então não importa. Eu estou botando Ana figurino pijama aqui. Ok. É. Vamos ver aqui. Ana levanta cedo. Aí é importante você ler a cena e fazer uma análise mesmo. Não só você como um robô. Você entender a cena e você até inferir alguns objetos de cena que podem estar no local que você vai precisar de estar. Então. Ana levanta cedo e sai da cama mancando. Então mancando. Ela está com que pé mancando? Eu preciso ver na cena anterior. Porque na cena anterior ela machuca o pé. É. Casa de Arturo. Vamos ver aqui. Na verdade ela machuca o pé aonde? Praia da Madalena. Aqui ó. Aqui ó. Ela corta o pé. Ele escorre em volta do pescador. O tesouro do tal. Ele já está correndo. Começa a acelerar quando o ano passa com o pé em cima de um vidro. Então. Vamos marcar aqui. Passa com o pé. É. Ana corta o pé. O sangue fica no caminho. Ela se deita no chão reclamando da dor. Nícolo. É o primeiro a voltar. Enquanto a molecada se afasta sumindo no escuro. Pedro vê a irmã no chão. Por um instante ela fica dividida entre ir com a garotada e voltar. Tá. Aqui eu não especifiquei qual o pé da Ana que foi ferido. Então eu vou especificar agora. E isso vai se manter até o final do filme. Até o final não. Porque ela se cura antes. Mas Pedro tenta segurar nos braços. Aqui eu vou precisar de marcar vários objetos nessa cena. Mas vamos lá. Então. Ana corta o pé. Vamos botar aqui uma nota. Nessa cena. Ana corta. Pé. Outra coisa. Outro detalhe. Esse programa não aceita acentos brasileiros. Então sempre que você escrever. Você escreva sem acento. Ana corta. Pé. Esquerdo. Tá. Isso aqui eu vou manter. Em todas as cenas subsequências. As cenas subsequentes. Que tiverem a Ana. Ó. Aqui tem a Ana. Então já vou até botar pra não esquecer. É. Casa de Arturo Noite. Ana corta o pé esquerdo. Eu só vou inserir. Ok. Close. Próxima cena. Quarto. Entra no quarto. A juíla em frente à cama. A Diana. Ela está deitada. Ela vai estar deitada e coberta. Mas eu vou botar. Tá. Pode ser que por algum motivo o pé dela apareça. Eu vou botar. Lá a produção decide. Se ela vai querer manter isso ou não. Provavelmente ela nem vai fazer uma nada no pé da menina. Porque não vai precisar. Ela vai estar coberta. Ela vai estar deitada. Mas. Vamos manter aqui. Pra gente saber que está numa cena que ela está com o pé cortado. É. Casa de Quarto. Arturo Manhã. Ana. Então essa aqui é a cena que a gente estava analisando. Então vamos botar aqui. Pé esquerdo de Ana. Com. Enfaixado. Eu não sei se é enfaixado. Pé esquerdo de Ana. Está enfaixado. Enfaixado. Ok. Na verdade. Então vamos voltar na cena anterior aqui. Nesse momento a Ana já está com o pé enfaixado. Então vamos botar aqui. É. Eu estou fazendo isso porque eu já conheço o roteiro. Então na verdade fui eu que escrevi. Então por isso que eu estou indo tão rápido. Mas. Se você pegasse um roteiro que você desconhecia. Você ia ter que ler ele inteiro. E analisar a cena a cena. E ver esses detalhes. Isso é importante. E é importante você. Depois de fazer uma vez. Você rever. E voltar lá atrás. E rever. E tem a item. É bem trabalhoso. E é um trabalho meio chato mesmo. Mas é importante. Apesar de ser chato. Você tem que entender que é um trabalho essencial. Para uma filmagem. Então Ana com o pé esquerdo. Enfaixado. Ok. É chato mesmo. Você tem que entender. Não é um trabalho muito legal. Eu até. Pô. Eu estou aqui mexendo nisso. Eu esqueço da hora. Porque eu acho divertido. Que eu começo. Enquanto eu estou fazendo isso. Eu estou visualizando a cena. E eu sei que de certa forma. Eu estou criando um documento. Que vai me ser essencial lá na frente. É importante. Se você. Por exemplo. É um assistente de direção. Não foi você que escreveu o roteiro. Não foi você que. Que concebeu nada. Você não tem um conhecimento tão grande do roteiro. É muito importante. Que ao você fazer. Tudo isso aqui. Você faz. Faz uma revisão. Faz o melhor que você puder. Marcando o máximo de detalhes que você puder marcar. Porque isso vai ajudar. As pessoas que estão na produção do filme. Mas. É importante você passar. Isso para alguém que conheça o roteiro. Para revisar. Manda para o roteirista. Manda para o produtor. Manda para o diretor. Fala assim. Gente. Eu fiz a minha parte. Mas. Por ser um trabalho muito delicado. Por ser um trabalho que exige muita atenção. E muito conhecimento do roteiro. Eu preciso que vocês. Pelo menos. Deem uma olhada. Para ver se está tudo certo. Para ver se não está faltando nada. Faça isso. Cara. As pessoas vão te respeitar. Por você ter esse tipo de cuidado. Com o trabalho que você está fazendo. De você falar. Gente. Eu preciso de uma ajuda aqui. Eu fiz o que eu podia. Dentro da minha possibilidade. Então tá. Ana levanta cedo e sai da cama. Eu já marquei que ela está com o figurino. Já está aqui. Ele já reconheceu. Automaticamente. Está vendo que eu não tinha analisado essa cena. Mas os personagens que tem diálogo. Eles já aparecem automaticamente. Inseridos aqui como cast members. Porque quando aparece um diálogo. Ele já entende que. Aquela pessoa que está falando. Está na cena. Mas se por acaso. For um diálogo de uma pessoa. Que. Não. Se por acaso. Tem um personagem na cena. Que não fala. Ele não vai conseguir reconhecer. Então você vai ter que fazer essa marcação. Tá. Então vamos lá. Pedro está tomando café com leite. Então vamos botar aqui. Copo de café com leite. Isso eu vou botar como um prop. Prop é objeto de cena. A de elemento. A de elemento. É. Xícara de café com leite. Lá na cena. Se eu quiser. Eu posso botar água aqui. Entendeu. Mas eu vou especificar. Ana vai até uma bancada. E pega um pão. Vamos lá. Pão de Ana. Pão de Ana. Isso mesmo. A gente vai botar pequenas coisinhas. Pão de café de manhã. Pão francês. Pronto. Pão francês. Vamos botar aqui um saco. Saco de pães. Isso é uma coisa que a produção lá. Ah. Eu botei acento. Tá vendo. Tô falando pra vocês não fazerem isso. E tô cometendo esse erro cruel. Update. Ok. Aqui outro detalhe. Vamos supor que eu botei aqui. Saco de pé. O que eu tô fazendo. Desculpa. Aqui já são meia noite. Saco de pão. Tá. Vamos supor que eu botei pão francês aqui. Mas na verdade pão francês. Eu tava lendo. Eu li na história pão francês. E achei que isso fosse um prop. Mas vamos supor que na verdade nessa história pão francês é o nome de um personagem. Aí eu posso pegar esse elemento. Tirar ele de prop. Editar aqui ó. E aí eu marco ele como qualquer outra coisa que eu queira. Aí eu boto ele como cast member. Olha o pão francês aí na cena gente. Vai atuar. Mas no caso eu fiz isso só como exemplo. E vou voltar ele pra props. Porque ele na verdade é um prop e não uma pessoa. Pães não falam. Ana vai até a bancada e pega um pão. Passa manteiga. Cada coisinha você tem que marcar. Por isso que é chato. Bota um queijo e presunto. Queijo e presunto. Fecha o pão e morde. Pedro bota leite para ela. Eu botei leite. Ah sim. Vamos botar o leite. Eu botei café com leite. Mas vamos botar aqui litro de leite. Ele já tá na categoria prop. Por isso eu tô inserindo direto. Mas é importante prestar atenção nisso. Props. Ela mistura com o tod. Quanta coisa né. Tod. Ok. E mexe com uma colher de cozinha. Colheres de cozinha. Vamos botar aqui. Vamos botar mais de uma. Colheres de cozinha. Colheres de café. Vou botar melhor. Colheres de chá o nome dessa colher. Ok. É importante sempre especificar muito cara. Porque se eu botar aqui simplesmente colher. O cara que vai fazer a produção muitas vezes cara. Esse cara vai tá numa correria. Alguém vai gritar com ele. José vai lá na produção. Vai lá e compra uma colher no mercado rápido. Ninguém vai ter tempo de explicar detalhes. Então se ele não tiver essa lista. Com muita clareza. Ele vai lá no supermercado. E vai comprar uma colher de pau. Então você especifica tá. Minutos depois os dois irmãos estão sentados na frente da TV. Aqui ó. TV. Vamos botar TV de Arturo. Vamos lembrar. Sempre na casa de Arturo. A gente pode botar. Não sei se eu especifico aqui a TV da casa de Arturo. Por quê? Porque quando a gente for montar o cenário. A gente vai deixar esse cenário montado por 4 dias. Mas tá. Vamos botar aqui. Não vai fazer mal. TV de Arturo. Eu tenho que lembrar de botar essa TV em todas as outras cenas que aparecer a casa de Arturo. Por isso que eu não queria botar especificamente aqui. Porque ela vai ficar solta. E podem achar que é um objeto só dessa cena. Quando na verdade ele é um objeto do cenário. Ele é cenário. Eu não vou botar isso como próprio. Porque tem... Aí que tá o lance do feeling. Tem essas pequenas coisinhas. Que não aparecem só ali. Então isso é cenário. Então vamos botar aqui. Eu acho que tem cenário aqui. Vamos ver. Eu vou adicionar. Eu prefiro adicionar categorias. Que tá tudo em inglês. Então às vezes eu até confundo. Eu vou botar uma categoria aqui. Cenário. Tá. Vou botar como uma cor aqui. Vamos escolher uma cor pra ela. Amarelão. Amarelo meio escuro. Ok. Esse amarelo é o amarelo de cenário. Cenário. Vou botar também ele como... Ó. Tá vendo? Errei aqui. Botei acento. Cenário. É... Casa de... Aí eu vou botar aqui cenário. Casa de Arturo. Nesse cenário. Ele já vai estar incluso. O sofá da casa do Arturo. Ele vai estar incluso. As camas das crianças. Porque a casa do Arturo. Eu tô entendendo ela inteira como uma locação. Que vai ficar montada completa. Durante. Sei lá. Uns quatro, cinco dias. Pra gente filmar todas as cenas. Então a gente vai deixar. Nessa casa. Um cenário padrão. Um cenário default. Vai ter uma TV. Vai ter o sofá. Vai ter objetos de cena. Que eu não vou ficar descrevendo cena a cena. Isso vão ser objetos do cenário. Então a TV. No caso. É um objeto do cenário. É um objeto de cena. Mas eu quero categorizar. Pra não ter que ficar marcando isso cena a cena. Que ela vai estar cena a cena. Mas eu vou marcar já como parte do cenário. Porque senão eu teria que detalhar. Outros objetos. Que não são essenciais pra história. E aí é uma diferença que eu estudei na época. Que eram objetos de cena e props. Eles diferenciavam. Porque os objetos de cena. São esses objetos. Colocados pela direção de arte. Que muitas vezes não tem uma ligação direta com a história. Com a narrativa. Eles simplesmente estão ali pra compor o cenário. Mas os props. Eu pelo menos entendo assim. Eu já vi quem pensasse diferente. Os props. São objetos de cena. Que estão interagindo diretamente. Com os personagens. Então a xícara de café. Pão francês. Manteiga. Isso aqui são objetos. Que eles estão interagindo com a história. Eles estão em movimento. Então eu entendo eles como props. Então eu criaria uma. Categoria diferente. Para objetos de cena. Mas aqui eu vou deixar. Criei como cenário. Acabou. Certo. Aí eu vou até botar aqui. Casa de Arturo. Já é um cenário inteiro pronto. Ok. Todos da casa de Arturo. Vai ter isso. Ah não. Eu já marquei aqui. Cenário casa de Arturo. Ok. Beleza. Minutos depois. Os irmãos estão sentados na frente da TV. Assistindo desenho animado. Esse desenho animado. Eu tenho que escolher. Que desenho será esse. Tem questão de direitos autorais. Se eu for mostrar o desenho na tela. Então. Vamos botar aqui. Como é que eu vou botar isso. Sound. Greenery. Adicional label. Optical. Mechanical. Vou botar notas. Desenho animado. Direitos autorais. Eu vou botar aqui como lembrança. Sem. Vou botar aqui. Livre de direitos autorais. Ok. Nessa cena especificamente. Eu vou precisar de um desenho animado. Para encaixar na cena. Eu posso escolher alguma outra coisa específica. Mas tudo bem. A porta se abre. Entra Arturo carregando uma mala. Mala de Valéria. Objeto distante. Seção própria. Mala de Valéria. Tá. Essa mala vai estar em algumas outras cenas. Em seguida entra Valéria. Dezoito anos. Valéria. Ela já está marcada aqui. Ela tem diálogo. Certo? Então. Arturo. Pode entrar. Fica à vontade. É pequena e humilde. Mas acolhe bem. Vou passar um café para a gente. Valéria. Entra e dá uma olhada geral na casa. Arturo. Entra direto para a cozinha. Ana olha para ela curiosa e um pouco receosa. Meio sem graça. Tá vendo que ele não reconhece os acentos aqui. Nem se acedilha. Ana. Oi. Valéria. Oi. E oi para você também. Aqui no caso ela está se referindo ao Pedro. Pedro fecha a cara e entra no quarto. Essa é uma cena do primeiro encontro dos personagens com uma meia-irmã que eles têm que chegou de outro estado. Arturo. Essa época do Ana é muito boa. Você vai gostar daqui. Sua mãe veio numa época parecida. Só que o chão era de barro. Parecia mais vila de pescador. Sabe? Ana se levanta. Valéria olha para ela. Nesse caso, nesse momento, o Arturo está na cozinha preparando coisas e falando com a Valéria à distância. Ana se levanta. Valéria olha para ela. E a Ana olha para trás meio desconfiada. Vai para beijar o pai e percebe. Ana, o que foi, pai? Arturo enxuga lágrimas secas do rosto com a mão meio sem jeito. Nada não, filha. Pedro, Ana, cumprimenta a nossa visitante. Ela vai passar uns dias aqui com a gente. Lembra que eu disse que vocês tinham uma meia-irmã em Brasília? Arturo se vira e lava o rosto com água na pia. Isso aqui é coisa de ator. Eu pensei em marcar lágrima aqui. Ah, sim. Eu botei o Valéria com acento. Valéria. Mas aqui, isso é coisa de trabalho de ator. Não tem nada a ver. Valéria entra na... Dá uma olhada geral na casa. Arturo entra direto para a cozinha. Ah, então. Voltei. Ana se levanta. Valéria olha para ela. Percebe uma desconfiada. Vem problema. Arturo enxuga lágrimas secas do rosto com a mão meio sem jeito. Nada não, filho. Arturo se vira. E ela é rosto com a água da pia. A pia faz parte do cenário da casa do Arturo que eu já marquei. Valéria se abaixa para cumprimentar a Ana. Valéria, tudo bem com você? Ana sente que sim com a cabeça. Eu estou pensando em uma coisa aqui. O cenário que eu escolhi, que eu estou pensando em filmar, na verdade, não tem cozinha, cara. É uma casinha dessas casas antigas de pescadores. As pessoas faziam tudo lá fora. A cozinha era uma pia do lado de fora da casa. Então, essa casa, ela não tem cozinha. Eu preciso estudar se vai ser possível filmar mesmo nessa casa. Ela é uma locação maravilhosa, mas ela não tem cozinha, não tem esse espaço todo. Tá, isso é um pensamento para depois. Depois vou ter que achar uma casa adequada. A filmagem está longe aí. Pedro aparece na sala vestido com outra roupa. Então, vamos colocar os figurinos aqui. Figurinos é uma parte importantíssima do trabalho. Então, eu vou considerar que o Pedro estava de, como a Ana, de pijama. Então, Pedro, figurino, pijama. Pijama, ok, close. Não, peraí, peraí, peraí. Aqui, é porque ele marca direto do texto. Mas eu não quero que ele faça isso aqui. Aqui eu quero marcar fora, tá? Pedro, figurino, pijama. Ok. Aqui, como é o segundo dia da história, o Pedro não vai estar usando a roupa de ontem. Então, eu vou marcar aqui, que já aconteceu um dia antes desse, né? Então, eu vou marcar aqui. Pedro aparece na sala vestido com outra roupa. Eu vou marcar direto no texto e eu posso clicar com o botão direito aqui. E aí, ele me abre a mesma janelinha que ele abriria se eu clicasse em adicionar elemento. Então, vamos botar aqui Pedro, figurino, dois. Aqui eu botei Ana, figurino, um, né? Ah, não, não. Tá certo. A Ana, ela não troca de roupa aqui nessa cena ainda, tá? Então, vou deixar, nem vou mexer. Agora, tem o figurino da Valéria. Vamos lá. Valéria, figurino, um. É a primeira vez que ela aparece na história. O Arturo, ele tá com o figurino dois. Vai até a bancada pegar uma mod. Arturo, 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 Arturo. Cadê Arturo? Tá. Em seguida, a porta se abre, entra o Arturo. Pegando uma mala. Vamos só marcar aqui. Arturo, é a segunda vez que ele aparece. Figurino, dois. Tá. Eu tenho que manter essa ordem lógica dos figurinos. É importante. Para sair de casa, Valéria se vira para cumprimentar Pedro. Ele está saindo. Esqueci alguém de figurino? Não. Então, você é o Pedro. Te vi nas fotos. Prazer. Prazer. Pai, vou ali jogar bola. Pedro sai sem dar muita atenção pra ela. Ana. Por que meu pai tá chorando? Valéria olha pra ele. E olha pra Ana. Tem muito tempo que a gente não se vê. Deve ter uns 10 anos, né, Arturo? Arturo, 11. Pedro era bebê de cola. 11 anos. É sim. Você vai me mostrar umas coisas legais aqui na sua terra? Ana Cite que sim com a cabeça. Valéria fala baixinho. Vamos agora? Ana Cite novamente. Aqui, eu preciso de... Tá vendo? Por eu estar fazendo esse trabalho, eu percebi um probleminha de roteiro. Eu não mencionei que a Ana troca de roupa. O que eu vou fazer? Eu tenho duas opções aqui. Ou eu vou lá no roteiro e altero que ela vai trocar de roupa. Ou eu já abro a próxima cena com a Ana com outra roupa já. Agora é importante eu descrever aqui, nessa cena... E eu já vou até botar aqui, ó. Ana figurino 2. Ela não tá mais de pijama, tá? Então vamos voltar aqui. A Valéria tá com figurino 1 ainda. Valéria... Mesmo figurino... Cadê? Valéria figurino 1. Certo? Aqui... Eu vou alterar o roteiro, tá? O que eu vou fazer? Pedro fecha a cara, entra no quarto. Nessa época do ano é muito boa. Você vai gostar daqui. Sua mãe veio numa época parecida. Só que o chão era de barro. Parecia mais vila de pescador, sabe? Ana se levanta... Não, porra. Voltei lá atrás, cara. O que eu vou fazer? Eu vou inserir num roteiro uma ceninha assim. Ana entra no quarto, volta com outra roupa. Pronto. Resolvo o probleminha, que é um detalhe. Ana sente novamente sorrindo e elas vão saindo de casa. Toma cuidado, viu, Ana? Fica perto da Valéria. Essa menina fica nessas andanças como ela cada como se fosse menino. Cortou o pé ontem. Eu marquei aqui. Não marquei pé esquerdo, não é enfaixado, tá? Arthur olha pra trás e percebe que tá falando sozinho. Tá. Beleza, gente. Gente, eu vou fazer agora essa alteração no roteiro, mas isso já não interessa aqui pra nossa discussão. Mas, por exemplo, se você como, sei lá, assistente de direção tá fazendo esse trabalho aqui, não custa nada você perceber um probleminha, você falar com o diretor, com o roteirista, escreve uma notinha e fala assim, ó, eu percebi que na cena tal acontece isso, e a Ana não troca de roupa, mas ela tava de pijama, confere isso, ou será que a Ana talvez já acordou com a roupa que ela sai, entendeu? Eu posso botar isso também, eu posso resolver isso aqui, eu acho que eu vou resolver isso aqui agora, não vou botar pijama, e já vou botar direto. É, não vou fazer ela trocar de roupa não, eu vou fazer assim, ela sai com a roupa que ela acorda, tem muita gente que faz isso, ainda mais criança, de cidadezinha do interior, ela não tá nem aí. Então, vamos botar aqui, ó, Ana figurino 2, acabou, velho, Ana, peraí, cancela, vamos levantar, acessar a ver, é, precisa, botar aqui, ó, adiante, Ana figurino 2, já tá até aqui, ó, certo? Acabei, acabei, resolvi o problema sem ter que mexer no roteiro. É, eu vou considerar, tá vendo que eu tô fazendo um exercício aqui, eu não tô simplesmente botando gratuitamente, eu tô analisando a cena e vendo se isso é possível, se isso tem um sentido, se isso, é, entendeu? Aqui, no caso, como roteirista, eu não descrevi que ela tava de pijama, então isso é desimportante, ou não, talvez eu possa, como eu sou roteirista, eu tô tomando essa decisão. Talvez você, como assistente de direção, devesse ir lá e conversar isso com o roteirista. Você pode propor, ó, eu posso resolver essa cena aqui sem nem botar um pijama, mas se a Ana acordou de pijama, ela em algum momento tem que trocar de roupa, porque elas vão sair pra rua. Mas eu vou entender que a Ana já acordou com a mesma roupa com que ela iria pra rua. E outra coisa, ela tava aqui nessa cena, é, a cena que ela tá dormindo, né, porque aqui, ó, casa de Arthur, ela ainda tá aqui, mas aqui, na hora que ela vai dormir, eu vou contar que ela tá dormindo com o figurino 2. Ó, na figurino 2, tá aqui, ó, quando já existe eu não preciso escrever de novo, tá, ok. Eu vou deixar marcado aqui pra quando eu analisar essa cena. O Pedro aqui tá com o figurino 1 ainda, tá, então, bom, é importante eu perceber essas nuances. É, entra no quarto, a joelha em frente à cama, a Diana, ela está deitada, ela, ele testa se ela está esperando, isso é engraçado. Foi uma ideia do Felipe isso aqui. Tipo assim, ela cortou o pé, aí ela tá deitada na cama, ele testa pra ver se ela tá viva. Bota o dedo na ponta do nariz dela e brinca com a orija dela. Ela se mexe incomodada, é bem coisa de irmão isso. Ela já pegou no sono. Ele levanta e vai pra própria cama. Troca de roupa. Aí eu vou botar aqui Pedro figurino 2. Viu? Figurino 2. Pedro figurino 2. E eu vou também considerar que o Pedro troca de roupa e amanhã ele sai com a roupa que ele já botou, entendeu? Eles não têm essa de pijama. Eu mesmo não tenho, mas como eu trabalho, eu tenho que trocar. Enfim, detalhe desnecessário. Troca a roupa e deita. Fica olhando para os reflexos do mar no teto do quarto. Aqui, tá, reflexos do mar no teto do quarto. Isso aqui é um efeito que eu quero colocar, tá? Reflexos do mar no teto do quarto. Efeito de reflexos no teto do quarto. É um efeito ótico, tá? Então eu vou botar aqui. Efeito de... Não precisa de botar efeito, só tá. Reflexos do mar no teto do quarto. Porque isso aqui é uma coisa que eu tenho que criar com a equipe de fotografia. Não é uma coisa que eu vou conseguir chegar na cena, do jeito que a cena tá e fazer. Eu vou ter que ter um trabalhinho anterior de pensar nisso e como vai ser feito. Então eu tô marcando aqui. Enquanto as ondas se tombam lá fora. Outro detalhe. Esses detalhes são todos que eu posso ir avisando o roteirista. Enquanto as ondas tombam lá fora. Deixou escapar um S aqui. Não foi um erro. Escapou um S. Deixou de... Vamos botar aqui som. Sons do mar lá fora. Ok. Ó, vou ter acento, cara. Lá fora. É... É isso, galera. A analisão da cena aqui, ela tá pronta, né? Eu não sei se eu deixei escapar alguma coisa, mas eu tô... Depois eu faria uma revisão dela, né? Mas aqui é pra título de tutorial. Eu não vou fazer isso. É isso. Eu acho que tá muito completa essa aula. Dá pra vocês terem uma visão muito boa sobre o programa. Ah! Uma última coisa que eu quero falar aqui. Primeiro, eu vou salvar, né? Save. Como eu disse, ele salva no FDX. Ele salva direto no arquivo do roteiro. Então, ele tá no arquivo do roteiro. Quando eu precisar abrir isso de outro computador, eu vou usar o mesmo... O arquivo de roteiro, tá? É importante você ter um arquivo só. Se você for criando vários arquivos, o que que acontece? Você faz essa revisão em um lugar. Outra pessoa faz em outro. Salva um em cima do outro. E você perde a revisão de uma pessoa. Então, é importante trabalhar em um arquivo só. Detalhes, né? Coisas que você pode pensar sozinho, mas não custa nada avisar. Aqui, em print, é onde ele gera os relatórios, tá? Os relatórios que você tá fazendo isso aqui. Tudo que você tá fazendo aqui vai ser pra criar relatórios pra diversos setores da equipe. Então, relatório de cena. Print. Aí eu mando imprimir. Ou então, eu gero um PDF. Que eu mando por e-mail pras pessoas. Porque você quer salvar as árvores. Vamos abrir aqui um PDF só pra você ver o que que ele gera. Aqui ele gerou um relatório, tá? De cena. Esse relatório vai conter cena a cena tudo o que cada cena tem. Então, exterior, ruas da Barra Tarde. Cast Members. Aí vai ter na cena 1 todos os personagens que estão naquela cena. Extras. Vai ter todos os figurantes que estão naquela cena. Props. Os props, né? No caso, só esse. Aqui eu marquei. Deixa eu voltar a esse detalhe. Na cena 1 tinha essa coisa da campainha de casa. Ele toca... Um dos meninos toca a campainha. Eu vou filmar num local meio pobrinho. Meio pobre. Que talvez muitas casas não tem campainha. Então, vamos supor que a gente chegue lá pra filmar. E aí a gente vai apertar uma campainha aleatória. A gente vai pedir autorização. Mas quando vem a casa não tem campainha. Então a gente vai levar um sininho pra pendurar onde quer que seja. Pra ter. Vamos supor que chega lá e tem. Beleza. Tá resolvido. Mas se não tiver. O produtor safo. Já vai ter sido avisado por você. E aí caso não tenha. O diretor... Porra, cara. Essa casa não tem campainha. O diretor... O produtor já vai aparecer com uma solução pronta pro diretor. Então é um problema a menos no set. Você tá poupando o tempo das pessoas. E tá vendo que seu trabalho aqui. Ele tem muita influência. Ele é chato. É trabalhoso. Mas ele influencia muito a filmagem. Equipamentos. Figurino. Marquei o figurino das pessoas. Figurino 1. Então aqui ele vai descrever um relatório no final. Quando eu acabar. Esse relatório vai ter centenas de páginas. E tudo isso vai ser útil, tá? É isso. Aqui é o relatório de cena. E aí vamos ver aqui. Tem outro relatório de elementos. Que eu posso destacar. Eu posso botar todos os elementos. Ou então vamos supor que eu quero fazer um relatório só pro figurinista. Então eu vou lá. Cadê figurino? Eu vou fazer um relatório só de figurino. Mesma coisa. Eu vou dar em PDF. Se eu quiser salvar um PDF, né? No caso nesse computador aqui. Aí ele vai descrever cena a cena quais figurinos estão em cada cena. Cara, isso aqui é uma mão na roda. Tão grande. Você saber que na cena 1 e 2 a Ana tá usando o figurino 1. Entendeu? Ele tá separado por figurinos. Puta, cara. Isso aqui é uma mão na roda muito grande. É um relatório seco pra gente. Mas pra pessoa que vai fazer o figurino é uma beleza, tá? Então é isso. Você acabou de entender como usa o Final Draft Tag. Pra quem não sabe. Esse programa ele é vinculado ao Adobe. Desculpa, né? Adobe. Já tô com o raciocínio lento. Ele é vinculado ao Final Draft. Mas você pode conseguir ele separadamente aí nesses sites de torrent. Então você pode... Mas tem uma coisa. Ele só analisa roteiros criados pelo Final Draft. Então se você tiver um roteiro criado em outro programa. Você tem que transportar o roteiro pro Final Draft. Mexer na configuração, na formatação, né? Pra ele entrar no formato Final Draft. E é só depois que você vai conseguir analisar por esse programa aqui. Agora vamos supor que você... Você fala assim... Pô, eu não tenho como conseguir o Final Draft. Não achei esse programinha na internet. Cara, isso não é desculpa. Por que eu quis dar uma aula um pouquinho mais profunda sobre esse assunto? Porque a ferramenta em si, o fato de ser o Final Draft Tagger, não importa, tá? Eu tô dando uma aula não só disso, mas de continuidade. De assistência de direção. É uma aula de assistência de direção. Então, cara, se você não tem esse programa, o que você vai fazer? Você vai abrir um Excel. Se você não tem um computador, que eu duvido, você não vai ter acesso a um computador. Mas se você não tem, pode ser que não tenha. Você vai pegar um caderno e você vai criar. Você vai dar um jeito de imprimir. Aí você tem que dar um jeito de imprimir o roteiro do seu lado. Você vai ter o roteiro do seu lado. E aí você vai, no caderninho, você vai anotar cena a cena. E dividir as coisas por categoria. Então, por exemplo, isso aqui é meu caderno. Eu botaria cena 1. A cena 1 vai ter um menino amigo. Aí eu vou botar figurante. A cena 2 é iluminação e equipamentos. Vou marcar Ana. Aí eu vou escrever aqui na frente. Atriz. Aqui, ator. 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 Ah, não. Aqui são figurinos, tá? Desculpa. Aqui é que é ator. 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 E aqui é figurino 1. Figurino 2. E eu vou marcar isso no meu caderninho. Ou então na minha planilha de Excel. Pronto, cara. Substitui o programa. Tá? Então, a gente está falando do programa. Mas, mais do que isso, eu estou falando de assistência de direção e da importância desse tipo de classificação. Então, o que você vai fazer lá é criar uma lista de objetos que você pode fazer em qualquer lugar. Você não precisa desse programa para fazer. O programa é só uma forma de automatizar alguns processos. Ele não é essencial. Tá bem, gente? Então, é isso. Não é, apesar de ser uma ferramenta que talvez você pode ser que não consiga. Não importa. No fundo, não importa. Tá? É isso. Muito obrigado por me escutarem. Para quem aguentou até o final. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Boa noite.